E aí, tudo bem? Eu sou o Rafael e eu fiz há algum tempo um vídeo em que eu falo sobre os diversos tipos de investimentos de renda fixa. Poupança, CDB, LCI, LCA. Esse vídeo, inclusive, eu vou colocar o link aqui embaixo para você assistir, se você ainda não viu. E ao final desse vídeo também eu vou colocar isso. Mas o fato é que esse vídeo que eu fiz gerou alguma dúvida em relação ao quê? O pessoal começou a me perguntar como que, na verdade, eles se fazem, como que a gente pode fazer os cálculos para decidir entre um investimento ou outro. Por quê? Imagina a seguinte situação. Você tem dois investimentos de renda fixa, o CDB e, por exemplo, o LCA. E aí, quando você vai investir nisso daqui, tanto um quanto o outro pagam normalmente um percentual do CDI. Que é o quê? Uma taxa que os bancos usam entre si e que você pode consultar no site do Banco Central, essa taxa de CDI, mês a mês. Vamos supor que você ouve falar que o LCI, por exemplo, paga 85% do CDI. Certo? O LCA, ele é a letra de crédito do agronegócio. Você vai poder ver em detalhes como é que funciona isso daqui lá no vídeo de investimento que eu fiz. E o CDB, vamos supor que eles falam lá, o banco que você está aplicando ou sei lá onde, vai falar que é 90% do CDI. Então, essa é a rentabilidade informada. Aí, o que acontece? Essa rentabilidade informada, ela é bruta. É uma rentabilidade bruta que não leva em consideração se há imposto de renda, se há qualquer outro tipo de taxa ou tributação aqui. E aí, você tende, se você não está bem orientado, não conhece ainda e não é orientado, você vai tender a querer colocar o dinheiro já de cara aqui no CDB. Por exemplo, se você está me pagando 90% e esse aqui é 85%, esse aqui é melhor. Só que eu vou te mostrar que não é bem assim. Por quê? Porque você vai saber, você já sabe, você vai saber que o CDB, por exemplo, até 180 dias, eu vou fazer um exemplo até 180, ele tem um imposto de renda, que é 22,5% do rendimento. Certo? E o LCA, ele é isento. Não há cobrança de imposto de renda no LCA. Certo? Se for menos 30 dias, o CDB ainda tem IOF e o LCA não tem, mas aqui também tem carência. Esses detalhes você vê lá no vídeo de investimento. Então, só para te mostrar o que acontece aqui, vamos supor que o CDI, a gente está com uma taxa Selic alta, e o CDI está em torno de 1,15% ao mês. Certo? Então, vamos fazer as contas aqui, que eu vou te mostrar o que dá aqui no caso de rentabilidade. Vamos considerar aqui que você vai deixar o dinheiro um mês. nas duas aplicações, para saber o que a gente tem de rentabilidade. Então, se o CDI está dando 1,15%, o que eu vou fazer? Vou pegar o valor absoluto, 1,15, e vou colocar 90%, aqui, ou 0,9, né? Então, 1,15, 0,9, eu sei que isso aqui está me dando uma rentabilidade bruta de 1,035% ao mês. Aí é por cento ao mês. E o LCA vai me dar uma rentabilidade bruta de 1,15, 85%. Zero, rentabilidade bruta, 0,975% ao mês. Só que o que acontece? No LCA, como eu já acabei de falar, essa rentabilidade bruta, ela é igual à rentabilidade líquida. Ou seja, isso aqui é o que você já vai ganhar. E aqui, a gente ouviu também que não é bem assim. Por quê? Tem imposto de renda. Então, sobre esse valor aqui, essa rentabilidade, se eu for resgatar o meu dinheiro com 1 mês, eu ainda vou ter que tirar 22,5%. E como é que eu faço isso? 1,035, certo? E multiplico por 22,5%, ou 0,225. Isso aqui vai dar 1,035, 22,5. Isso aqui dá 0,233. Tira 1,037% ao mês. Então, aqui, você viu que o que acontece? Aparentemente, o CDB daria mais do que o LCA, porque está pagando um percentual maior do CDI. Só que, quando a gente tira o imposto de renda que tem no CDB e não tem no LCA, o CDB está dando só 0,77% ao mês. Então, quando você vai decidir nesse caso, o LCA é o melhor. Certo? Quero lembrar também que rentabilidade líquida, nós não estamos falando aqui de rentabilidade real. Porque quando a gente fala de rentabilidade real, de juros reais, a gente leva em consideração a inflação. Mas, não é importante aqui nesse caso, porque se tem inflação aqui, aqui também vai ter, e vai ser a mesma. Então, o que importa para a gente, na hora de decidir, é a rentabilidade líquida. Que aqui é essa, 0,77, e que é esse. Então, nesse caso, você ia optar pelo LCA. É claro que aí, levando em consideração a carência, tem todos os outros detalhes que você vai poder ver ao final desse vídeo o link, para você acessar todas essas informações aqui. Se você tiver alguma dúvida, se ficou alguma questão aqui, para esclarecer nessa situação, você pode colocar aí nos comentários, que a gente pode conversar sobre isso, e ajudar o maior número de pessoas a tirar todas essas dúvidas aí. Eu quero também te pedir para você se inscrever em nosso canal, aqui embaixo, vai ter um link aqui embaixo do vídeo, talvez aqui no cantinho, para você clicar e se inscrever em nosso canal e receber nossos próximos vídeos. Sempre em relação a investimentos, a finanças pessoais, para você poder, de fato, melhorar a sua vida financeira. Certinho? Muito obrigado por me assistir e até nosso próximo vídeo.